Meus amantes, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um aniversário de dois anos no YouTube. E eu tô com o primeiro convidado, que é Tiago! Aniversário ruim! Matheus também é a Lister. Se inscreve lá no meu canal, Matheus da Silva e de Souza. Fica ali, vocês. Fica ali, vocês. Cada um pega a sua bola. Vai, fica ali, Esther. Fica lá, pega a sua bola, Esther. Calma, não enche. Vai, Tiago, não boda. Ó, é quem encheu primeiro e pôcar a bola. Calma, calma, desvazia a bola, todo mundo. Fica lá, Esther. Desvazia, Tiago. Ó, Tiago, nunca desvazia. Vai, enche. Um, dois, três, enchendo. Não, não, não. Desvazia todo mundo a bola, desvazia. Vai, Tiago, desvazia, solta a Sheik. Um, dois, três, valendo. Deixe, Tiago. Tiago vai perder, Matheus vai ganhar. Fica, Esther, só descendo a câmera. Ai, eu não fico. Ai, Matheus. Ganhou, 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 ganhou. Oi, gente, olha, eu vou lá. Dá tchau. Dá tchau para o nosso YouTube. Tchau. Fala, galerinha. Se inscreve no meu canal, Matheus. Ai. Alisson ganhou também. Gente, Matheus ganhou uma bola. Agora, a segunda brincadeira. Como você conseguiu, Tio? A segunda brincadeira tem que dividir os meninos e as meninas. Fica lá. Vai ganhar o quê? Ai, ai, foi embora. Os meninos e as meninas. Vai ganhar uma slime que eu vou fazer amanhã. Tem que achar aonde que está a parte de cozinha da bola pelas bolas. Eu sei. Eu sei. Não, vai pegar mais. É um menino só e uma menina. Tiago. Não, Tiago. Não, Tiago. Tiago errou. Deixa eu ver aí. Agora sou eu. Vai, segunda chance. Vai. Sou eu? Não, você não. É. Calma aí. Pega uma, Esther. Eu achei. Achei. Eu também achei. Errou do mesmo jeito, palhaço. Matheus e Estevam ganhar uma slime amanhã. Ai, a like aí. Agora é criança. Agora é criança. Vamos fazer assim. Eu vou ter me ver. Você vira me mostrar no meu canal. Tá. Agora, criança, a gente vamos... A gente vamos bater... Morto vivo. Morto vivo. Morto vivo. ジão. Morto vivo. Morto vivo. Morto vivo. Morto vivo. Morto vivo. Agora, criança, a gente vai... Resgate. Tipi tipi. Bater parabéns pro nosso canal Tiago, vem pra cá, Tiago Bater parabéns Bater parabéns Bater parabéns Diriga a luz, ele criando Bater parabéns Fica lá, Tiago Você ganhou, eu achei uma bonita por você Tiago tá chorando Que Tiago tá chorando Para de guiçar Não, liga lá a luz agora Liga a luz Aê Não, coloquei Agora Céia, fica lá segurando Olha, não focava aqui, ó Porque eu nem pareci no vídeo A pedrinha Pode ir Não, 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 não Eu estarei uma Deixa eu tirar o pisca-pisca primeiro Vai, viu, coloquei uma Aqui, mas não foca, não foca não Sábado Ela caiu no YouTube Salve E Tchau